Só quem é louco, apaixonado por Jesus, aí bate palma e faz barulho Vim embora chocolate crente Passei a vida navegando no Orkut Tanto tempo gastei no Facebook No MSN eu ficava o dia inteiro E no Twitter digitava tão ligeiro Com meus amigos não era nada pessoal Preferia uma igreja virtual Isolado entre quatro paredes Preso na rede, naveguei na solidão Agora eu quero é Jesus Pra ir morar no céu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Agora eu quero é Jesus Pra ir morar no céu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Cansado de esperar um gabinete Bastou que iria um bate papo com ele Tentei fugir mas isso não me ajudou Graças a Deus a gente se encontrou Então o meu Deus falou E me ensinou E maior que todas as leis do mundo É a lei do amor E viver em família E entre os irmãos É ter de verdade o amor de Cristo No coração No coração No coração Agora eu quero é Jesus Pra ir morar no céu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Agora eu quero é Jesus Pra ir morar no céu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Canta você meu irmão Beleléu Canta comigo o povo de Deus Agora eu quero é Jesus Pra ir morar no céu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Agora eu quero é Jesus Pra ir morar no céu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Porque essa vida é sem graça E eu não quero ir pro Beleléu Bate na palma da mão O altar tá fumegando E tá queimando meus pés Parece que eu tô num monte Onde um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando E tá queimando meus pés Parece que eu tô num monte Onde um dia foi Moisés Tô protegido, tô cansado, tô liberto Só não dá pra ficar quieto Hoje aqui neste lugar Aqui tem glória, aqui tem fogo Tem um sombrazado Viva no altar e invade o meu coração Fica ligado meu irmão Neste mistério Pois aqui o caso é sério Abodeia um são Fica ligado meu irmão Neste mistério Pois aqui o caso é sério Abodeia um são É que o altar tá fumegando E tá queimando meus pés Parece que eu tô num monte Onde um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando E tá queimando meus pés Parece que eu tô num monte Onde um dia foi Moisés Aqui tem fogo Aqui tem glória, tem renovo Tem um sapato de fogo Que está sob meus pés Aqui tem glória, aqui tem fogo Tem renovo Tem um sapato de fogo Que está sob meus pés E esse fogo vem da parte de Deus Pai Ele é o Monte Sinai Que um dia foi Moisés É que esse fogo vem da parte de Deus Pai Ele é o Monte Sinai Que um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando E tá queimando meus pés Parece que eu tô num monte Onde um dia foi Moisés É que o altar tá fumegando E tá queimando meus pés Parece que eu tô num monte Onde um dia foi Moisés É fogo demais A parte de Deus, meu irmão Aleluia! Onde um dia foi Moisés